Formação IKUS para a árbitro Rússia Ação Futebol Dili Leste, formando na Inlima uma ultrapassa e a Fitness Test. Formação Arbitrage neveraliza Rússia Federação Futebol Timor-Leste, para a Associação Futebol Dili Leste nível DNN, remata a ONU e a quarta-feira. Resultado Rússia Formação NU, árbitro na Inlima, consegue ultrapassa Rússia categoria Fitness Test NEN, que se formando na Inlima uma participação. Estrutura iniciativa de Rússia Federação Futebol Dili Leste, árbitro na Inlima de ultrapassa Rússia Fitness Test NEN, se foi oportunidade de continuar a falar sobre a nível C. Enquanto a árbitro na Inlima de SEDEU passa Rússia Fitness Test NEN, se não vai ter o acompanhamento. Rússia Federação Futebol Dili Leste, em que o resultado de Rússia Federação Futebol Dili Leste, o resultado de Rússia é o resultado de Rússia, mas Rússia Federação Futebol Dili Leste, 25 pessoas que foram realizadas em Rússia Fitness Test NEN, não vai ter o acompanhamento de Rússia Fitness Test NEN, então se não tem o resultado de Rússia Fitness Test NEN, mas se preparar a área de dia que vale, depois de formação de Rússia, nós vamos ter a oportunidade de passar o teste de Rússia Fitness Test NEN. de Rússia Futebol Dili Leste, Rússia Futebol Dili Leste, senti contente de Rússia Fitness Test NEN. Rússia Futebol Dili Leste, Rússia Futebol Dili Leste,